Bom, então vamos começar hoje a falar sobre reabilitação. Na aula passada nós falamos dos efeitos da condenação. Falamos do efeito principal, dos secundários, falamos dos efeitos genéricos da condenação e falamos dos efeitos específicos. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que muita gente não conhece, que é o tema da reabilitação. Bom, a reabilitação, segundo o Regis Prado, o cafezinho está bom, mais um pouquinho aqui. Ah, o cafezinho. Bom, segundo o Regis Prado é uma medida político-criminal com o objetivo de reinserção social do condenado que garante o sigilo de seus antecedentes e suspende condicionalmente os efeitos específicos da condenação. É uma medida político-criminal. Por quê? Porque um dos grandes problemas que nós temos hoje é a reinserção do condenado. A pessoa que é um egresso, uma pessoa que cumpriu pena e que vai voltar ao mercado de trabalho e tenta readquirir essa condição no mercado de trabalho, ele tem extrema dificuldade porque, a partir do momento que se descobre que ele é um egresso, que ele é um condenado, ele tem essa dificuldade porque as empresas não querem contratar pessoas que já tenham cumprido pena. Por isso, o principal ponto a se destacar aqui é o sigilo dos antecedentes e a suspensão condicional dos efeitos específicos da condenação. Efeitos específicos da condenação. Suspensão condicional. Significa que a reabilitação é uma cláusula rebus stantibus. Ou seja, é uma condição suspensiva. Se a pessoa vier a praticar novamente um crime, ela volta a ser responsabilizado, ela pode voltar à reincidência e a reabilitação é revogada. Segundo o Fernando Capês, é o benefício que tem por finalidade restituir o condenado à situação anterior à condenação, retirando as anotações de seus boletins de antecedente. Então, restituir o condenado à condição anterior à condenação é transformá-lo hipoteticamente num réu primário para que ele possa se reinserir no contexto social. Ele precisa arranjar um emprego, ele precisa trabalhar e se sustentar com dinheiro honesto, com trabalho honesto. Daí porque eu vou então suspender os efeitos da condenação e retirar as anotações do boletim de antecedente para que ninguém tenha nenhum tipo de preconceito em relação a ele. Um outro conceito é uma ação própria destinada a guardar sigilo ou silêncio sobre a condenação. Então, é uma ação que se move, ação de reabilitação, se move perante o juiz da execução e tem como objetivo passar uma borracha, passar uma esponja, apagar aquela condenação. Atingindo os registros criminais e aí a folha de antecedentes criminais, tendo por finalidade colocar o condenado regenerado e quítico à justiça em situação exterior idêntica à do primário. Ele vai ser colocado como se ele estivesse em uma situação anterior idêntica à do primário. Ou seja, ele, para todos os efeitos, com a reabilitação, é como se ele fosse tecnicamente primário. Mas, ressalto, essa reabilitação que apaga temporariamente, que suspende o fornecimento dos antecedentes criminais, ela é uma condição suspensiva. Ela fica instantibus, em stand-by. Se o acusado volta a praticar crime, ele vai novamente ser responsabilizado e poderá vir a tornar-se novamente reincidente. A reabilitação impõe silêncio sobre a condenação anterior. Esse silêncio se dá porque se a pessoa requerer uma certidão de antecedente dessa pessoa que foi reabilitada, não constará nenhuma referência àqueles antecedentes na folha de antecedentes do reabilitado e em certidões extraídas dos livros do juízo. A menos que requisitados pelo juiz criminal. O único que efetivamente pode ter acesso às informações mesmo depois da reabilitação é o juiz criminal. Quer dizer, se o delegado de polícia requerer, se o Ministério Público requerer, se o defensor requerer, se o advogado requerer, nenhum desses terá acesso aos antecedentes. mas se o juiz criminal o fizer, lá vai constar que aquele cidadão respondeu ao processo. Todo o objetivo, como eu disse, é para que aquela pessoa não seja mais, sofra nenhum tipo de marginalização, preconceito pelo fato de ele ter cumprido pena. Vamos para as observações. Primeiro, é proposta perante o juízo da condenação. Então, o juiz que proferiu a sentença condenatória, a pena privativa de liberdade, por exemplo, ele é o juiz da condenação. A partir do momento que aquela sentença transita em julgado, ela se torna imutável. Ela só pode ser revista no âmbito criminal pela revisão criminal. Então, a primeira coisa que vocês têm que aprender é que, quando eu for interpor um pedido de reabilitação, eu deverei fazê-lo perante o juiz da condenação. E não impede a reincidência se o reabilitado vier a cometer novo crime. Atenção. Se houve uma condenação, nós já explicamos isso aqui, se houve a condenação, vamos novamente mostrar aqui, eu tenho aqui um crime A, ele foi, então, praticou esse crime A em 97, em 2013, ele vem a ser condenado aqui. Ora, se ele pratica um crime B após essa condenação de 2013, ele será reincidente. Ele é reincidente. Porque a reincidência não é apagada pela reabilitação. O que apaga a reincidência, o que faz ela desaparecer, é o decurso de mais de cinco anos entre a extinção da pena e a prática de novo crime, que é a famosa prescrição da reincidência. Então, só para orientar os senhores, como é que a gente conta aqui? Eu tive aqui um crime A em 97, tive a condenação dele com a sentença transitada e julgada em 98, uma sentença, né, uma sentença condenatória, e a pena dele foi de 12 anos. 98, 2008, 2009, 2010. 2010. Não, vamos botar uma pena menor para poder o cálculo ficar melhor. Então, 2008, vamos supor que ele tenha cumprido dois anos. 2000. Tá? 2000. Ele cumpriu dois anos de pena privativa de liberdade, suponhamos. E ao cumprir esses dois anos, terminou o cumprimento da pena em 2000. De 2000, que é o prazo que ele cumpriu a pena, eu vou botar aqui, cumprimento cumprimento da pena, eu vou contar cinco anos, um, dois, três, quatro, cinco, para que haja a famosa prescrição da reincidência. Se após o cumprimento da pena, eu tiver cinco anos, em que um, dois, três, quatro, cinco, isso daria o quê? dois mil e cinco. Portanto, se ele praticar um outro crime em 2006, ou 2007, ou 2008, não interessa, ele não será mais reincidente. Por quê? Ele só é reincidente se ele pratica o crime após a sentença transitada em julgado. Então, se ele praticasse um crime após 98, um crime qualquer aqui, faria com que ele se tornasse reincidente. Se ele cumpriu a pena de dois anos, tá? E se ele, após o cumprimento da pena que ocorreu em 2000, ele passou cinco anos sem praticar nenhum crime, a partir desse momento, ocorre a prescrição da reincidência, e se ele praticar um crime em 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, ele não será mais reincidente. Isso sim apaga a reincidência. A reabilitação não apaga a reincidência. Outro detalhe em relação à reabilitação muito importante é o seguinte, negada a reabilitação poderá ser requerida novamente a qualquer tempo desde que com novos elementos. Quando eu digo negada a reabilitação, ela pode ser requerida novamente a qualquer tempo, essa sentença de reabilitação ela faz coisa julgada essa sentença que negou a reabilitação ela faz coisa julgada material ou formal? Formal. Por quê? Porque a validade dela só está naquele processo, ela pode ser rediscutida em outros processos. Então, quando ela pode ser rediscutida em outros processos, a coisa julgada é formal. Tá? Se fosse material, ele não poderia rediscutir mais nunca. Quando é que eu sei que é coisa julgada material e formal? Bom, você deveria assistir a aula do professor Franklin de coisa julgada material e formal que está no DVD de sentença e coisa julgada. Mas, vamos dar uma palhinha aqui. Primeiro, a pessoa que é condenada por uma pena privativa de liberdade, ela, a partir do momento que a sentença transita em julgado, essa sentença faz coisa julgada material. Ou seja, aquela condenação se torna lei entre as partes. A única forma que eu tenho de rever aquela decisão condenatória é através da revisão criminal. não existe outra forma de eu rescindir a coisa julgada material. Agora, um exemplo de coisa julgada formal. Uma decisão que, num primeiro momento, pode ser favorável à concessão da liberdade provisória ou negar a liberdade provisória mantendo o réu preso, pode futuramente ser concedida. Uma decisão que, num primeiro momento, foi contrária ao decreto de sequestro, futuramente, pode ser concedida. Uma decisão que, num primeiro momento, foi desfavorável, foi negada à reabilitação, ela pode ser reajuizada com outras provas. Então, quando eu puder rediscutir em outro processo, uma decisão que se formou num processo, eu vou ter coisa julgada formal. Quando eu não puder rediscutir, eu tenho a coisa julgada material. Diga. Alguém perguntou? Diga. nós vamos ver que a reabilitação é boa a sua intervenção no sentido de explicar que a reabilitação poderá ser pedida dois anos após o cumprimento da sentença. Agora, lógico, se após o teu pedido de reabilitação ele vier a praticar um novo crime, ele pode novamente ser revogada a reabilitação. Não, no caso, ele pode ser revogado, mas ele cumpre a sentença de novo. Aí, depois, ele cumprir dois anos depois, ele pode pedir de novo a reabilitação. Teoricamente, sim, ele pode pedir a reabilitação. Sim. Tá? Vamos ver aqui os requisitos da reabilitação. Vamos igual Jack the Ripper. Vocês conhecem o Jack the Ripper? O Jack o estipulador por partes. A gente vai aqui por partes. Devagar. Primeiro, a extinção da pena só ocorre a prescrição da reincidência quando ele vem a praticar o crime após cinco anos da extinção da pena. Segundo, mesmo que eu tenha uma negada a reabilitação, eu posso requerer novamente a reabilitação. Terceiro, passados cinco anos, depois de cumprido a pena, ele é tecnicamente primário, porque passou o prazo prescricional da reincidência. Sim, ele volta a ser tecnicamente primário. a morte do reabilitando extingue o processo por falta de interesse jurídico no procedimento. Bom, muitas pessoas questionam isso. professor Franklin, então a reabilitação seria uma ação personalíssima? A partir do momento que o senhor diz que a morte do reabilitando extingue o processo por falta de interesse, eu vou ter então uma ação personalíssima, porque não pode ser transferida para a mulher dele, para os filhos dele, que vão reabilitar o nome dele. O que não acontece na revisão criminal, porque na revisão criminal, se ele ajuiza a revisão e ele morre, os herdeiros, os sucessores dele podem continuar a revisão. O recurso cabível da decisão denegatória da reabilitação é o recurso de apelação. Prestem bem atenção. Se você ajuizar a reabilitação perante o juízo da condenação, evidentemente que caberá a apelação. Mas, se por algum motivo você ajuiza uma decisão perante o juiz da execução penal, o que tecnicamente não estaria correto, toda decisão da execução penal cabe agravo em execução. Então, o correto é você ajuizar perante o juiz da condenação, ou seja, o juiz que proferiu a sentença condenatória e se utilizar do recurso de apelação. Se você ingressar com o pedido de reabilitação perante o juiz da execução penal, você terá que usar os embargos agravo em execução. Ok? Agravo em execução para o juiz da execução penal. Apelação para o juiz de conhecimento. Para outra corrente, hoje, minoritária, da decisão que concede a reabilitação, cabe também recurso de ofício nos termos do artigo 746 do CPP. Senhores, hoje é minoritário e é praticamente, já está praticamente se extinguindo quem defendia a interposição de recurso de ofício. O que é recurso de ofício? O recurso de ofício é aquele recurso que o próprio juiz recorre da sua própria decisão. O próprio juiz recorre da sua própria decisão. E o que que pesa contra o argumento do recurso ex-ofício de ofício? É que se eu tenho o princípio da iniciativa das partes, cabe as partes recorrer em Ministério Público querelante, e se eu tenho o princípio do neprocedar e o dex ex-ofício em que o juiz é inerte, não pode recorrer, eu, então, não posso de maneira nenhuma admitir o recurso ex-ofício. Ok? Vamos lá. Natureza jurídica. Trata-se de causa suspensiva de alguns efeitos secundários da condenação e dos registros criminais. Causa suspensiva. Eu não disse em nenhum momento que a reabilitação é causa extintiva, ela é causa suspensiva. Tá? Suspensiva significa suspende os efeitos da condenação. Ela não extingue. Se ele vier a praticar novo crime, volta de novo aqueles efeitos. Então, ela está suspensa, os efeitos secundários da condenação não são os efeitos principais, portanto, ela não suspende a pena, ela suspende os efeitos secundários. Um deles é não causar a reincidência. E dos registros criminais. Esses registros ninguém tem acesso salvo o juiz criminal. E não é causa extintiva da punibilidade. Reabilitação não é causa extintiva da punibilidade. Não se extingue a punibilidade dele e continua plenamente punível. Se ele vier a praticar um outro crime, ele será responsabilizado. Por essa razão é que é possível a revogação da reabilitação como restabelecimento dos efeitos penais da condenação que foram suspentos segundo Fernando Capês. Então, como você disse, se eu após um pedido de reabilitação eu tiver uma nova prática de um crime, com certeza eu terei a possibilidade do Ministério Público ou o juiz de ofício revogar os efeitos da reabilitação. Reabilitação é uma chance, assim como a remissão é dada para o condenado, assim como o livramento condicional, assim como o SUSI. Se o condenado não sabe aproveitar e pratica novo crime, nós não vamos ter como impedir a reabilitação. e atenção senhoras e senhores porque agora nós vamos ver as condições, momento importante da nossa aula porque na prova da UAB e na prova de concurso e na prova cairá essas questões aqui. Para você analisar, não, eu vou explicar as condições e você vai verificar. Por exemplo, trânsito em julgado da sentença condenatória. O exercício de vocês tem, salvo engano, uma questão lá, se eu bem me lembro, que diz que a sentença ainda não transitou em julgado. Ora, se no exercício cair uma questão ou numa prova caiu uma questão em que a sentença não transitou em julgado, portanto não fez coisa julgada material. Eu não posso pedir a reabilitação. Eu só posso pedir a reabilitação após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Aliás, para ser mais mais óbvio, no meu tico e teco aqui, eu estou me dizendo que, salvo engano, em umas questões lá do exercício, o cara recorreu. Se ele recorreu, a sentença não transitou em julgado. E se não transitou em julgado, não cabe reabilitação. Item B, ou 2, A, trânsito em julgado. B, tem que ser como condição requerida dois anos da extinção da pena ou do término da execução computados, o período de prova do suicídio e do livramento condicional. penal. Então, preste atenção aqui, preste atenção. Eu disse aqui nesse exemplo que o cumprimento da pena dele se deu em 2000. Ele foi, ele praticou um crime em 97, foi condenado em 98, foi condenado a uma pena de dois anos, cumpriu a pena e terminou o cumprimento da pena em 2000. Então, dois anos da extinção da pena. Quando é dois anos da extinção da pena aqui? Quando é? Quando é? 2002. 2002. Dois anos da extinção da pena. A pena foi cumprida aqui. Ou a pena foi extinta aqui. Dois anos depois de 2000 e 2002. Então, dessa extinção da pena é que eu posso pedir a reabilitação. Beleza? Pura? Dois anos da extinção da pena ou do término da execução? Término da execução também aconteceu aqui. Computados o período de prova do suicídio e do livramento condicional. Imaginemos como ele foi condenado a dois anos que ele tivesse recebido a condenação dois anos e nesses dois anos ele passasse o primeiro ano o suicídio fosse de quatro anos fosse um suicídio de quatro anos em que no primeiro ano ele prestou serviço à comunidade P estação de serviço à comunidade PSC e os outros anos segundo terceiro e quarto ele passou sobre sursi. Ora, se a pena dele foi dois anos e ele ficou mais dois anos em sursi ele vai para dois mil e dois aqui no sursi não é isso? Consequentemente para ele pedir a reabilitação ele teria que pedir em dois mil e quatro porque se ele ficou mais dois anos no sursi é isso que ele quer dizer aqui computados o período de prova do sursi do livramento condicional a pena dele foi de dois anos mas ele ficou mais dois anos de sursi período de prova né? período de prova aqui dentro ó e esse período aqui mesmo não sendo pena conta então conta os dois anos da pena mais dois anos do sursi e ele então teria que pedir a reabilitação em quatro anos cuidado um minuto da sua atenção na prova pode ser fatal diga o senhor deixou o celular ligado o senhor não sabe que aqui a aula é ao vivo e há cores o senhor deixou ligado mas diga 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 pergunte não preste atenção transitou em julgado aqui né? ele foi condenado aqui ó 98 sentença condenatória transitada em julgado 98 transitou em julgado não tem mais nada o que ele fazer o que ele vai fazer? cumprir a pena ele cumpriu a pena é depois do cumprimento da pena que a gente chama extinção da pena ou término da execução término da execução é aqui ei término da execução é depois do cumprimento da pena a sentença transitou em julgado aqui a decisão que condenou ele morreu aqui em 98 a partir do momento que ele não teve mais como recorrer ele começou a cumprir pena cumpriu a pena terminou a execução aqui não é dúbio não uma coisa é o trânsito em julgado que se deu em 98 outra coisa é o cumprimento da pena que se deu em 2000 outra coisa é o cumprimento do período de prova do SUSIC que se deu em 2002 e outra coisa é tu pedires a revogação em 2004 a reabilitação ok? mas pressupostos cuidado o senhor me lembro que quando começou a estudar com a gente estava com a cabeleira mais vasta repare que ele já está ficando com a cabeleira bem rala aquele outro cidadão ele estava com a cabeleira bem marronzinha agora já está ficando com o cabelo branco a senhora por exemplo eu vi que a senhora quando começou a estudar com a gente estava até mais gordinha agora já está mais magra pálida as pessoas vão ficando preocupadas e vão empalidecendo a senhora por exemplo se o seu cabelo está horrível não adianta botar esse negócio no cabelo pressupostos domicílio no país no prazo de dois anos após a extinção da pena do término da sua execução tem uma questão no exercício um perigo eu não sei porque são são quantos exercícios gente? 154 quem foi esse professor maluco que passou isso? não vou fazer olha não deveria mas vou ajudar vamos fazer o seguinte o exercício na munheca vai valer até 100 pronto agora presta atenção não deixem de fazer as questões de prescrição de extinção da punibilidade porque são perguntas de prova porque foi 150 e alguma coisa porque lá está tudo então você tem que fazer mesmo que não seja depois para entregar mas procure fazer todos os exercícios vai valer como nossa avaliação as 100 questões na munheca porque aqui é na munheca aqui o negócio é ao vivo e há cores e na munheca vamos lá presta atenção no exercício só para não perder o raciocínio depois você pergunta no exercício tem uma questão lá e que o cara viajou para o estrangeiro igual o Mohamed Mursi Mohamed Mursi vocês viram ele largou a gente aqui está vendo a crise lá na Síria foi se se omisear lá com o Assad dizem que ele tem pacto com o Putin mas enfim ora se o cara viajou para fora e não nesses dois anos aqui ó nesses dois anos aqui ó ele não está no Brasil ele tem que estar no Brasil não é isso? tem que estar no BR não é isso? dois anos no período de prova né porque se ele não estiver ele não cumpre esse preço